Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 30 de junho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Tatiana Oliveira e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Prefeitura de Uberlândia inicia capacitação para a fabricação de absorventes reutilizáveis. Prefeitura traz novidade para o cardápio escolar da rede municipal. CETRAN implementa melhorias no trânsito do bairro Luizotti de Freitas. E ainda, Futel promove festival de judô neste sábado. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, deu início ao programa Biossocial Ação que Traz Dignidade, com o objetivo de desenvolver a qualificação, a reintegração social e profissional das mulheres reclusas, fomentando sua autonomia profissional e financeira e oportunizando a remissão da pena com a utilização da mão de obra prisional na confecção de absorventes reutilizáveis. A iniciativa coloca Uberlândia, entre as poucas cidades do país, a desenvolver o programa de caráter inovador. Nesta quinta-feira, na penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, acontece o curso específico para os instrutores da Secretaria, ministrado por Raíssa Kist, especialista em tecnologia e inovação social. O treinamento ocorre até as 17 horas. Serão abordadas todas as etapas da confecção e embalagem do absorvente reutilizável. A iniciativa também visa preservar a saúde da mulher e a redução do impacto ambiental, além de propiciar a remissão de pena e a utilização dos itens na própria penitenciária. Confira mais informações acessando o portal da Prefeitura. Merenda escolar da Rede Municipal tem sabor de festa junina. Os sabores das festas juninas foram levados para as merendas servidas em 122 unidades da Prefeitura de Uberlândia. Neste mês, em alusão à festividade, a Secretaria Municipal de Educação acrescentou milho nos cardápios, como parte do programa Datas Comemorativas, que oferece nas escolas alimentos típicos em épocas como a Páscoa e o Dia das Crianças. Para servir a guloseima, a Prefeitura adquiriu mais de 5 toneladas de milho, que são servidos nos lanches em pratos como caldo, mingau e cozido. O produto chega nas escolas in natura, ou seja, ainda nem espiga. Embora descascado e limpo, pronto para ser consumido, cada escola tem a liberdade para decidir como utilizar o alimento. Os milhos foram adquiridos pela Agricultura Familiar, atendendo à Lei nº 11.947, de 2009. Pelo menos 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para a merenda, são destinados à compra direta da Agricultura Familiar. A diretora do Programa Municipal de Alimentação Escolar, a Tânia Martinelli, conta sobre o Datas Comemorativas. As datas comemorativas, elas estão sempre presentes no nosso cotidiano escolar, oportunizando situações que favorecem a construção do conhecimento pelas nossas crianças. O Programa Municipal de Alimentação Escolar tem o projeto de datas comemorativas que foi implementado na Escola da Rede Municipal de Berlândia com o objetivo de valorizar os costumes e a cultura alimentar que permeiam essas datas. Aproveitando esses momentos para trabalhar temas relacionados à alimentação e conscientizar a diversidade alimentar. E esse projeto de datas comemorativas vem também fomentando e valorizando a agricultura familiar de nossa região, onde cria memórias afetivas em nossos alunos. Semáforos, rampas de acessibilidade e sinalização foram feitas no bairro Luizote de Freitas. A Prefeitura de Uberlândia segue investindo em qualidade no trânsito e nesta última quarta-feira instalou novos semáforos no Luizote. O cruzamento da Avenida José Fonseca e Silva com a rua Paulo Luiz Rotelli foi contemplado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, com esses equipamentos. A instalação foi feita pela empresa licitada CITRAN Sinalização de Trânsito Industrial LTDA. As melhorias da CETRAN no local envolvem ainda a instalação de rampas de acessibilidade, além da demarcação da sinalização horizontal nas vias. A rotatória que havia no respectivo cruzamento foi retirada para garantir a eficácia das alterações promovidas pela pasta. O Festival de Judô da Futel acontece nesse sábado na Arena Sabiazinho. A Fundação Berlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a Futel, promove neste sábado, dia 2 de julho, das 8 da manhã às 2 da tarde, na Arena Sabiazinho, o Festival de Judô da Futel. O evento será aberto ao público e deve reunir cerca de 350 alunos das Escolinhas da Futel, com idades entre 6 e 18 anos, desde a iniciação esportiva até o alto rendimento. Ao longo do festival, os alunos farão lutas e apresentações, divididos de acordo com as faixas etárias. Todos os participantes receberão medalhas. O Emerson Brasileiro, diretor de esportes da Futel, fala sobre o evento. O Festival de Judô da Futel é uma iniciativa da iniciação esportiva da diretoria de esportes, que envolve todas as modalidades, uma vez por ano. A gente realiza o evento para que possam os pais, a quem está acompanhando o desenvolvimento dos filhos, e os próprios professores também estão vendo como está o desenvolvimento e até incluindo mais atletas no alto rendimento. Atualmente, a Futel tem capacidade para atender até 675 alunos no Judô, com aulas oferecidas gratuitamente no SESI Gravatas, UTC, Centro de Iniciação ao Esporte, Núcleo Lagoinha, Praia Clube por meio de parceria, e nos poliesportivos Jardim Brasília, Luizotti de Freitas e São Jorge. O número representa um aumento de 27,3% em relação ao ano passado, quando eram 530 alunos. A partir desta sexta-feira, dia 1º de julho, começa o recadastramento anual, conhecido como prova de vida, de aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Berlândia, o IPREMO. Para realizar o recadastramento, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer ao IPREMO por razões de saúde, é necessário entrar em contato pelo telefone 3239-6700 e agendar a visita. A Secretaria Municipal de Obras atende nesta quinta-feira com a Operação Tapa Buracos os bairros Lídice, Mansur, Santa Mônica, Pacaembu, Presidente Roosevelt e Marta Helena. Durante os trabalhos, mais de 13 vias receberão a recuperação asfáltica. Vale lembrar que o cronograma da operação é elaborado diariamente por técnicos municipais, que fazem o mapeamento das vias e também por meio de solicitação dos cidadãos junto à Prefeitura. Para solicitar o serviço, as pessoas podem contatar o Serviço de Informação Municipal, o SIM, pelo telefone 3239-2800. Procon Uberlândia agora conta com o Serviço de Coleta Seletiva. O Núcleo Especializado do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DMAI, realizou orientações sobre a separação dos materiais recicláveis com os servidores do Procon. Afixou cartazes e adesivos nos cestos com identificação seco e úmido. O material terá recolhimento semanal pelo ecocaminhão. Nos órgãos públicos municipais, o serviço já foi introduzido. No Parque do Sabiá, Centro Administrativo, DMAI, UBSFs, UAS, Hospital Municipal e desde a última quarta, no órgão de defesa do consumidor. O objetivo é ampliar a reciclagem de materiais, aumentar a vida útil do aterro sanitário e promover a inclusão social dos catadores, por meio de cinco associações e uma cooperativa. Agora, vamos falar de Festa Junina. A Prefeitura de Uberlândia realiza nesta sexta o Arraiá do Servidor. O evento contará com a apresentação da quadrilha dos Centros Educacionais de Assistências Integradas aos Idosos Sociais e todos os servidores, depois desse Arraiá dos Idosos, vão poder participar também de uma quadrilha que vai acontecer aqui no saguão do Bloco 1 do Centro Administrativo a partir das 16 horas. Participe! A edição de hoje termina por aqui. Nós agradecemos a sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição, Fernando Cássio. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Caliman. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até o próximo mês! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.